Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governador e ministra do Planejamento discutem avanços na delegação das rodovias federais ao Estado. Frente a fria avança em Mato Grosso do Sul e sexta-feira é marcada por possibilidade de chuvas em algumas regiões do Estado. Eduardo, idoso, dá exemplo de dedicação e honestidade ao limpar terrenos. Incêndio é registrado próximo ao FMS. Dono de estabelecimento incendiado fala de prejuízos e de reabertura do comércio. O segundo dia da festa do folclore terá Israel e Rodolfo. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o coordenador da Vigilância Sanitária aqui do Estado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. E eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica. Dois casos foram registrados ontem, Ana, onde mulheres foram agredidas e ameaçadas pelos companheiros ou ex-companheiros. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Nós vamos falar de ações de biólogos que estão ajudando no alimento das capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior, em Três Lagoas, nesse período de seca. Já, já, todos os detalhes sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Desta sexta-feira, vamos falar de um problema para os moradores do Jardim Montanini. Buracos com a profundidade de mais de 3 metros de altura. Já, já, eu explico em detalhes. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Esta sexta-feira será marcada por céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 39 graus. A aparecida do taboado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 38. Docência tem mínima de 20 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Sextou, né? Chegou sexta-feira, né? Sextou com festa do folclore, punhado de show, né? Foi ontem, Tantan? Não, não foi. Não foi ontem, não. Hoje tem que estar aqui, né? Bateu o ponto. Tem quem foi. Tem, né? Tem quem foi. Está dormindo agora. Eita, nós. Eles têm disposição, hein? Fazer o quê? Vamos lá. 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar, Ana, já começa em 40%. Nossa, baixíssimo, hein? Baixíssimo. Quer dizer que a gente tem que se cuidar mesmo. E é interessante lembrar que no final de semana a gente vai ter um domingo friozinho, uma segunda-feira um pouquinho mais fria ainda. Vai mudar o tempo no final de semana, né? É, mas é por pouco tempo também. Não dá para comemorar muito não, né? Não, não dá não. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê um céu mais uma vez limpo, bonito, sem nenhuma nuvem. É aquele famoso céu de brigadeiro e vamos ter aí uma sexta-feira seca, né, Ana? Pois é, infelizmente, mas tem previsão de chuva, viu, Totó? Para algumas regiões, viu? Para algumas regiões, gente. Não é o caso de Três Lagoas, tá? Para esta sexta-feira, a previsão do tempo indica avanço de uma frente fria e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. Principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Assim, os índices de umidade relativa do ar apresentarão uma melhora em relação à umidade relativa do ar, com exceção das regiões Norte e Nordeste, que ainda podem registrar índices abaixo de 20%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, deve ocorrer um contraste térmico ao longo do dia, com temperaturas máximas variando de 18 em ponta por ano na região Sul, a 34 graus em Coxim, no norte do estado. Além disso, as temperaturas mínimas serão invertidas devido à passagem da frente fria, ou seja, o valor mínimo ocorre apenas após a passagem do sistema meteorológico e não no início do dia. A capital, Campo Grande, tem mínima prevista de 21 graus para hoje e a máxima será de 28. Aqui na região do Bolsão, Paranaíbe e Três Lagoas marcam, então, 19 graus inicialmente e chegam aos 38 graus nos horários mais quentes do dia. Então, começou assim, mais fresquinho, mas ao longo do dia, gente, vai ser calorão. Três Lagoas, sexta-feira, 38 graus. Amanhã ainda vai ser quente, o partido domingo começa a mudar a temperatura, vamos ter um domingo geladinho, né, Totó? Friozinho. Isso. E na segunda-feira também. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas no setor policial. Nós vamos falando já de ameaça, violência doméstica aqui em Três Lagoas e, infelizmente, muitos casos aí de violência doméstica registrado na nossa cidade. Todos os dias, praticamente, a gente fala sobre esses casos, Alfredo. E uma mulher de 29 anos, ela buscou socorro na delegacia após ser perseguida e ameaçada por telefone pelo ex-namorado? Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, para o Antônio Luiz, para todos que nos acompanham. Esta mulher de 29 anos procurou a Dã, Delegacia de Atendimento à Mulher, na tarde de ontem, aonde relatou que após o término do relacionamento com esse homem de 43 anos, teria passado a sofrer ameaças por telefone. E na data de ontem, o mesmo teria mandado mensagens e ligado para ela, dizendo que ela pagaria caro, que ele iria ligar na central da empresa que ela trabalha, iria relatar maus atendimentos, ofensas, fazer de tudo o que fosse possível para que ela fosse demitida por justa causa. Além disso, o mesmo teria feito outras ameaças contra a mulher via mensagem de aplicativo, o que levou a vítima para se resguardar no direito a ir à delegacia e protocolar a denúncia contra o ex-companheiro, a qual as mensagens foram anexadas como prova. O homem de 43 anos será intimado para prestar esclarecimentos e dar aí a versão dele sobre esse caso de violência doméstica, aonde mais uma mulher, a qual após terminar o relacionamento, acabou aí tendo a paz cerceada por conta da incompreensão de um homem que não admite que a pessoa com a qual ele manteve relacionamento siga a vida e o mesmo passa a atormentar a paciência dessa vítima que, além de ter a frustração do relacionamento rompido, ainda tem que ter a paciência de aguentar as ameaças desse ex-companheiro, a qual faz de tudo para que a mesma não tenha tranquilidade por conta do término do relacionamento, Ana. Mas não foi o único caso de violência doméstica, né, Alfredo? Uma outra mulher, essa de 43 anos, foi agredida ao cobrar o esposo de 24 anos, motivos para ter faltado no trabalho, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. Dessa vez invertemos as idades, dessa vez é a mulher que está ali na casa dos 40, 43 anos, ela acabou acordando ontem vendo que o marido de 24 anos teria faltado ao trabalho, foi até a casa do vizinho aonde o mesmo estava ali durante a manhã conversando e questionou o motivo dele ter faltado no trabalho. O rapaz de 24 anos não teria gostado dessa indagação feita por parte da companheira, teria agredido a mulher com um soco na boca, empurrado a mulher no chão e a polícia militar foi chamada no telefone 190 pela vítima. Assim que a rádio patrulha chegou no local, ambos foram localizados juntos na residência. Estava a vítima com as lesões e o companheiro dela já aguardando a viatura da polícia militar. Ambos foram levados para a delegacia, para a DEPAC, a delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde prestaram esclarecimentos. Depois de dar o depoimento à sua versão, o homem de 24 anos recebeu voz de prisão em flagrante pelo caso de lesão corporal no sistema de violência doméstica, foi levado para a DEM, delegacia de atendimento à mulher, aonde prestou esclarecimento e o caso será averiguado por aquela delegacia. O mesmo ficou preso aguardando pela audiência de custódia e a vítima foi ouvida e liberada na DEM, após dar aí o depoimento dela sobre esse caso de violência doméstica. Mais um caso de violência doméstica entre as lagoas. Infelizmente, Ana, casos como esse são rotineiros entre as lagoas, aonde mulheres que, quando não são ameaçadas, são agredidas pelos companheiros ou ex-companheiros que acabam não aceitando o termo do relacionamento e passando aí a perturbar a ex-companheira como se fosse posse desses cidadãos que se acham no direito de pintar e bordar com a cara da sociedade. Ana? Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável esses casos de violência doméstica, enfim, até quando a gente vai estar falando sobre esse tipo de crime? Ainda mais no mês de agosto, né, Augusto Lilás, que é o mês voltado para se combater esse tipo de crime. Obrigada pela tua participação, viu, Alfredo? Seis horas e quarenta e três minutos agora, seis e quarenta e três, a gente fala agora sobre incêndio, porque ontem à tarde a nossa equipe de reportagem flagrou uma queimada em um terreno ao lado do campus da UFMS. Foi uma correria, gente, para retirar carros, pois as chamas chegaram bem perto de um estacionamento. O repórter Israel Espíndola acompanhou e traz as informações. Era por volta das catorze horas e trinta minutos quando uma equipe do quinto grupamento de corpo de bombeiros chegou no local para conter o incêndio nesse terreno que fica ao lado do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na avenida Ranufo Marques Leal. Ninguém sabe como se iniciou o fogo, mas por conta do clima seco, rapidamente as chamas se propagaram. Houve correria para retirar alguns veículos que estavam estacionados próximo do alambrado, que divide o campus do terreno, pois o fogo chegou bem perto. A mata está seca e qualquer que seja a fagulha pode-se iniciar um incêndio. E por conta do vento, rapidamente as chamas consumiram tudo o que teve pela frente. O tempo seco e a escassez de chuva têm tornado os dias difíceis. Três Lagoas registrou na quinta-feira, pelo sétimo dia, níveis críticos de baixa umidade relativa do ar, 11%. Agora são seis horas e quarenta e quatro minutos, infelizmente, né gente, muitos incêndios em pastagens, em terrenos baldios, complicada a situação e a gente pede para que a população não coloque fogo. Já já a gente vai atualizar aí esse caso, né, a respeito desses incêndios em terrenos baldios. A gente vai saber, inclusive, quantas chamadas o Corpo de Bombeiros aí atendeu, porque várias pessoas ligaram no Corpo de Bombeiros ontem por conta deste incêndio. Agora são seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Matheus Moreira Pirolo, ele é gerente de apoio aos municípios da Vigilância Sanitária aqui do Estado. É o nosso entrevistado do dia, porque o Matheus está aqui em Três Lagoas, realizando aí um treinamento, um workshop micro-regional da Vigilância Sanitária aqui nessa região da Costa Leste, nessa região do Bolsão, tudo isso para fortalecer as vigilâncias sanitárias, as ações das vigilâncias sanitárias nesses municípios. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Matheus, fala para a gente desse workshop, desse trabalho que vocês estão realizando, ele começou quando, vai até quando? Ah, sim. Ana Cristina, nós estamos percorrendo as micro-regiões de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul para desenvolver esse trabalho de capacitação das vigilâncias sanitárias municipais em diversos temas, né? E entre esses temas nós temos a questão do enfrentamento aos cigarros eletrônicos. Esse é um dos assuntos que vocês têm debatidos aí nessas reuniões que vocês têm realizado, por quê da questão do cigarro eletrônico? É, em abril, final de abril, começo de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ana Cristina, ela manteve a proibição que existia desde 2009 da comercialização desses produtos, cigarros eletrônicos em todo o país. Então, com a manutenção dessa proibição, nós da Vigilância Sanitária Estadual temos intensificado o apoio às vigilâncias sanitárias municipais para realizar esse enfrentamento desse produto tão nocivo à saúde. De que maneira, Matheus, é realizado esse trabalho? Vai ter fiscalizações, já que é proibido? Como que vai funcionar? Isso, a gente, nós lá da Vigilância Sanitária Estadual estabelecemos um protocolo de ação com cinco passos que as vigilâncias sanitárias municipais devem seguir para enfrentar esse problema no seu território. E um desses passos, um dos principais passos é a conscientização da população, a conscientização dos consumidores, a conscientização dos comerciantes sobre os malefícios desses produtos e a divulgação de canais para a denúncia de venda desses produtos. Ou seja, quem está vendendo o cigarro eletrônico, ele comete crime? É crime, então, já que é proibida a sua comercialização? É correto, né, Cristina? Além de ser crime, a comercialização de cigarro eletrônico constitui uma infração sanitária que pode ser apenada com multa de até 26 mil reais ao estabelecimento infrator ou a pessoa que comercializa esse produto proibido, além de interdição do estabelecimento e apreensão do produto com perdimento. Pois é, e a gente vê que apesar de ter a lei, apesar de ser proibido ainda, a gente sabe que muitos locais comercializam, muitas pessoas consomem esse produto, faz mal pra saúde, é nocivo, mas mesmo assim ainda tem comerciantes vendendo. O que fazer, então, pra coibir isso? O que está faltando pra se coibir? Isso, o uso no Brasil do cigarro eletrônico não é proibido. E por que o uso do cigarro eletrônico não é proibido? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde entendem o usuário como uma pessoa doente que merece tratamento, e não como um infrator. O infrator, então, seria o comerciante, o importador, né? E o grande desafio nosso é percorrer as diversas regiões do Estado, hoje Mato Grosso do Sul é o segundo maior consumidor de cigarro eletrônico de todo o Brasil, muito em função da nossa fronteira. Então, nós percorremos aí as regiões, conscientizando a população, orientando a população de que o cigarro eletrônico, ele é muito mais prejudicial do que o cigarro comum, né? O cigarro comum, ele vai gerar seus efeitos deletérios sobre a saúde das pessoas lá depois de 15, 20, 30 anos. Enquanto que a gente está vendo que o cigarro eletrônico, em 5, 10 anos, já faz com que o seu usuário busque uma assistência hospitalar à saúde em decorrência de problemas pulmonares, problemas cardiovasculares e problemas até cancerígenos, né? Então, pessoas que não procurariam assistência antes dos 30 anos estão procurando por conta do cigarro eletrônico. Então, isso é um desafio muito grande para nós, trabalhar a conscientização das pessoas, né? Dos malefícios desses produtos tão nocivos à saúde que causam dependência química, forte dependência química em relação à nicotina e já se contabilizaram, Ana Cristina, mais de 127 substâncias químicas nocivas à saúde presentes nesses dispositivos, inclusive metais pesados como alumínio, chumbo, ferro, né? Que vão parar na corrente sanguínea, vão parar nos pulmões. Pois é, e muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico faz menos mal, né? Por conta que não tem aquele cheiro, enfim, eu não fumo, eu não sei. Mas pelo que eu converso com algumas pessoas e vejo as pessoas fumando, mas na verdade é o que o senhor colocou. Ele é extremamente nocivo, assim como o cigarro, de um modo geral. O tabaco faz mal, né? É, exatamente. Ele é de 20 a 30 vezes mais nocivo e muito mais eficaz em gerar dependência química, né? E isso tem feito com que as pessoas, inclusive recentemente nós tivemos um óbito aqui no Mato Grosso de um usuário de cigarro eletrônico, um óbito associado a cigarro eletrônico. Por quê? Porque ele enfraquece o pulmão da pessoa. E aí a pessoa, ela pode vir a contrair uma pneumonia, uma H1N1 no futuro. E se ela não utilizar cigarro eletrônico, ela ia tirar de letra e ia se curar. Mas em função de usar o cigarro eletrônico, ela fica com esse órgão muito debilitado e muitas vezes não consegue se sair e acaba vindo a óbito. Então a gente tem visto isso, Ana Cristina, nos países que liberaram o cigarro eletrônico, né? Eles liberaram lá no passado com essa ideia de que seria menos prejudicial e se arrependeram. A Inglaterra se arrependeu de ter liberado o cigarro eletrônico, porque o que se viu na sequência da liberação foi um aumento da procura de serviços de saúde para tratamento de doenças relacionadas ao consumo desse produto tão nocivo. E a fiscalização, o combate, né? Já que é crime, é proibido a venda. Cabe a quem? É só vigilância? Ou a polícia tem poder pra isso? Como combater? Como se evitar esse cigarro, essa comercialização? É, por ser um problema complexo, né? Ele exige um esforço conjunto multidisciplinar entre diversos órgãos, né? Então a gente tem a Polícia Rodoviária Federal atuando nas estradas, o Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar e Civil do Estado também atuando nas estradas, na fronteira. A gente tem o PROCON também atuando em cima do cigarro eletrônico. A gente tem as Vigilâncias Sanitárias Municipais e os PROCONs municipais, né? Todos desenvolvendo esforços e muitas vezes até ações conjuntas, né? Para coibir esse tipo de produto no comércio. Inclusive o telefone para denúncia, a Ouvidoria Nacional do SUS é o 136. É um número super fácil de se decorar, né? 136, Ouvidoria Nacional do SUS e 151, que é o telefone do PROCON estadual, onde a pessoa que saiba de algum caso de comercialização pode estar denunciando nesses canais aí para que esses órgãos, essas entidades possam agir rapidamente. Bom, e aí é por isso que o senhor está aí conversando com os representantes, né? Das Vigilâncias Sanitárias aqui dos municípios, do Estado, para conscientizar, né? Para falar bastante sobre essa questão da fiscalização, de como evitar isso. Isso é muito importante, gente, conforme ele está colocando, o quanto mal o cigarro eletrônico faz. Mas além dessa questão do cigarro eletrônico, o que mais que vocês têm debatido nesses encontros? É, a gente aqui, Três Lagos, especialmente, vive o momento da rota da celulose, né? Já há muito tempo. E agora isso vai para Inocência, Paranaíba, né? Isso é um desenvolvimento importante para o Estado, mas junto com o desenvolvimento vem ali problemas sanitários, né? Como a gente viu acontecer em Ribas do Rio Pardo. Então a gente trabalha, a Vigilância Sanitária é multidisciplinar, a gente trabalha diversas ações, diversos protocolos de boas práticas em serviços de alimentação, serviços de estética. Então, assim, é um segmento muito variado. Na questão do cigarro eletrônico, a gente também tem muita preocupação com o público jovem, menor de 18 anos, né? Porque o cigarro eletrônico, ele é colorido, ele é em formato de caneta, de pendrive, ele cabe no estojo, no material escolar. Então ele é facilmente camuflável, né? E a gente pede que os pais se atentem ao material escolar dos seus filhos, de suas crianças, né? Para que vasculhem esse tipo de objeto e proíbam imediatamente seu uso por seus filhos. A gente tem uma grande preocupação com relação ao cigarro eletrônico hoje, no nosso território, porque a gente sabe que o alvo da indústria tabagista é realmente o público jovem. E até temos que ter sabores, cheiro, né? E aí isso atrai, eu acho que, né? Exatamente. Sabor de melancia, tutti-frutti, né? O cigarro eletrônico tem até substituído o drops da nossa época, né? Por conta dessa saborização. E essa saborização é perigosíssima porque ela contém inúmeras substâncias nocivas ao organismo humano. Esse trabalho de vocês vai até quando? É, esse trabalho, ele não tem fim. O nosso objetivo é tirar Mato Grosso do Sul do ranking de segundo maior consumidor de cigarro eletrônico do país. E é por isso que vocês estão percorrendo os municípios, fazendo toda essa campanha, esse trabalho. Exatamente. E a participação da população é essencial, tanto em coibir o uso do cigarro eletrônico, né? E orientar seus amigos, familiares, parentes, né? De que isso é prejudicial, não é uma escolha acertada, é uma escolha errada e que vai trazer malefícios no futuro, com certeza. Esse workshop está acontecendo em Três Lagos? O que aconteceu ontem, na quinta-feira, né? Nós ficamos reunidos durante a manhã e a tarde, junto com mais de dez municípios aqui da região de Três Lagos e Paranaíba. E nós discutimos o protocolo de cinco passos para enfrentamento do cigarro eletrônico no nosso território aqui da região Costa Leste e região do Bolsão. Quais são esses cinco? Cinco passos, um dos principais entre esses cinco passos é a questão de procurar comunidade, né? E desenvolver ações educativas sobre os malefícios desse produto, sobre a proibição de comercialização, os canais de denúncia e desenvolver ações para que a gente possa apurar essas denúncias que, com certeza, vão estar chegando a partir do momento em que a gente divulga esses canais de comunicação. Complicação 136, Convidoria Nacional do SUS e 151, Procon Estadual. Perfeito, Matheus. Eu quero agradecer a tua presença. Muito importante esse assunto, gente. Fica aí o recado, né? Por meio de entrevistas também, a gente faz essa campanha, este alerta sobre o mal que o cigarro... O cigarro, de modo geral, faz mal. E o eletrônico mais ainda, conforme o Matheus está nos repassando. Matheus, obrigado e fica à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, Ana Cristina, por esse espaço valiosíssimo de divulgação de uma mensagem cidadã que vem ao encontro da proteção da saúde da população. Muito obrigado. Estamos à disposição, viu, Matheus? Nós conversamos com o Matheus Moreira Piroula, ele que é gerente de apoio aos municípios da Vigilância Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, falando, então, sobre essa questão do cigarro eletrônico, que é proibida a sua comercialização, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais, não só de Três Lagos, como no Brasil inteiro, comercializam esse produto. Seis horas e cinquenta e sete minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. Cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e um minuto, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra o que precisa para a sua saúde. São quinze médicos clínicos e também especialistas estão lá o dia todo. É todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, com médicos especialistas, equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e dois minutos agora, sete e dois. Bom dia para você que está na audiência, na sintonia, para você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, ou através da Rádio Cultura FM, ou por meio das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua companhia. Eu quero agradecer que os nossos internautas, interagindo com a gente, o Elcio Santos, ele diz bom dia, aguardando aquela chuva abençoada. Abençoada. Ô, Elcio, mas para Três Lagoas, não tem previsão de chuva não, viu, meu querido? Também, Laudenir Alves da Silva, a Liz Gimenez, o Ari Costa, obrigada, Ari, um ótimo fim de semana para você também. A Lúcia Rodrigues, a Selma Carneira, ela diz bom dia, sextou, desejo um abençoado final de semana para todos. Amém, Selma. A Rosana Magalhães também na audiência, o Luiz Henrique Carvalho, o Francisco Bandeira, também na sintonia, desejando a todos uma ótima sexta-feira, a Simone Lúcia, o Cícero Flamenguista, ele diz bom dia, Ana Cristina, ótima sexta-feira para você e para toda a equipe. Ele diz sextou, ótimo final de semana a todos. E o Cícero ainda está comentando sobre essa questão que nós falamos agora em há pouco do cigarro eletrônico. Ele diz, olha, Ana Cristina, eu parei de ir na exposição devido a esses cigarros eletrônicos. O pessoal sem educação joga fumaça nas pessoas também, não suporto, Cícero. Olha, cheiro de cigarro, nenhum suporto. Também comigo aqui a Simone Lúcia Sampaio na audiência, a Eliane Gomes também na sintonia, muito obrigada. O Fabiano Santos, a Silvana Maltês, a Luciene Brito também na audiência, ela desejando uma ótima sexta-feira para todos. A Noemi Medeiros também na audiência, obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre. Também está aqui comigo, deixa eu ver quem mandou recadinho para a gente, interagindo. A Margarete Lopes, sempre na audiência, né, Margarete? Bom dia para você e para todos aí no bairro Vila Piloto. A Renata Almeida, a Rosa Oliveira também na audiência. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Casa do Trabalhador também, né, Jean? Jean Carlos lá na sintonia com toda a equipe. Obrigada, um ótimo dia para vocês aí da Casa do Trabalhador, para quem está trabalhando e para quem está à procura de emprego também. Um ótimo dia para vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC e tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Ontem nós falamos bastante aqui sobre a BR-262, sobre esse modelo de concessão adotado pelo governo do Estado. E ontem, gente, o governador se reuniu com a ministra para discutir justamente esse projeto de concessão. O governo de Mato Grosso do Sul e a União avançaram nas discussões para promover a concessão das rodovias federais BR-262 e BR-267. O objetivo é melhorar o escoamento da produção e impulsionar o desenvolvimento regional e contribuir com a segurança viária, diz o governo. O governador Eduardo Riedel se reuniu ontem com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, para discutir avanços na delegação das rodovias federais ao Estado, para que se possa promover a concessão. O próximo passo é a realização de uma audiência pública marcada para o dia 30 de agosto, para que o projeto seja debatido com a sociedade. Abre aspas, disse o governador. Tivemos esta reunião com a ministra Simone Tebbit, onde estamos discutindo aqui a concessão da BR-262 e da BR-267, tendo autorização do presidente Lula para a delegação das rodovias ao Estado. Assim, vamos avançar na concessão destas duas importantes vias estruturantes ao Mato Grosso do Sul, afirmou o governador. A Simone ressaltou que ambas as rodovias ligam Campo Grande a várias cidades do interior do Estado, fazendo parte de rotas de desenvolvimento estratégicas do Estado, abre aspas, disse a ministra. Vão dar mais segurança a quem trafegar e ainda contribuir com o escoamento. Lembrando que no entorno tem várias indústrias na área florestal e de eucalipto. Vamos salvar vidas e ainda garantir novos investimentos com geração de empregos, fecha aspas, disse a ministra. O próximo passo para a concessão de trechos das rodovias BR-262 e BR-267, assim como da MS-040 e da MS-338 e MS-395, será a realização de uma audiência pública marcada para o dia 30 de agosto, onde o projeto poderá ser debatido pela população com a apresentação de sugestões. A participação popular, ela faz parte deste processo. O evento será realizado a partir das 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul, de forma remota pela internet. Na audiência, o Escritório de Parcerias Estratégicas vai apresentar o estudo da concessão das rodovias para tornar o processo mais transparente e abrir espaço para discussão com diversos setores da sociedade. A consulta pública, ela segue até o dia 7 de agosto, é na verdade de 7 de agosto, que já foi, né, até 6 de setembro. Esse é o período da consulta pública. O prazo de concessão será de 30 anos e atenderá os municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Anaurilândia e Bataguaçu. A estimativa de investimento é de mais de 8 bilhões de reais. A expectativa é de que sejam implantados 116 quilômetros de duplicação, 457 quilômetros de acostamentos e 251 quilômetros de terceiras faixas. Ou seja, a gente está avançando o projeto para conceder a iniciativa privada à BR-262, de Três Lagoas a Campo Grande, a BR também, outras rodovias aqui no Estado, como o MS também, essa que vai para Bataguaçu ali, a 395 também, que é uma rodovia estadual, também será concedida a iniciativa privada. Trechos da BR-267 também vai ser concedida a iniciativa privada, assim como da MS-040 e da MS-338. Foi o que eu falei aqui, gente. O projeto de concessão, esse modelo do governo do Estado, ele não prevê a duplicação de Três Lagoas a Campo Grande, só de Ribas do Rio Pardo até Campo Grande. Esse trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo está prevista a construção de terceiras faixas, com quatro praças de pedágios que serão implantadas ao longo desta rodovia. E aí foi marcada uma audiência pública, agora para o próximo mês, de forma online, né? Eles já fazem audiência pública para que as pessoas já nem participem, né? Não vão lá manifestar, não vão protestar. Dia 30, na verdade, a audiência pública é dia 30, agora de agosto, está marcada essa audiência pública de maneira online, as pessoas podem participar ali, mas você já viu como que é, né? Não tem como protestar, não tem como se manifestar, enfim. O que eu falei ontem, né? Vai continuar do jeito que está, e ontem o governador já se reuniu com a ministra para já definir essa questão da concessão, essas rodovias serão repassadas para o Estado, porque são rodovias federais, no caso da BR-262 e 267, então o governo federal repassa para o Estado, e o Estado adota o modelo de concessão que ele acha viável. E aí, esse é o modelo de concessão que o governo de Mato Grosso do Sul achou viável, né? É, duplicar só um trecho da rodovia, implantar terceiras faixas em outros trechos, e pedagiar, colocar pedágios para o povo pagar. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. A gente muda de assunto agora, hoje é sexta-feira, gente, nós vamos trazer aqui uma reportagem agora, muito bacana, um pouquinho de leveza nesta sexta-feira, porque em época em que tantos buscam aí comodidade e facilidade, é inspirador encontrar pessoas que nos mostram o valor do trabalho árduo e da honestidade. Hoje nós vamos conhecer a história do seu Adelino Martins Nogueira, mais conhecido como seu Arlindo, como ele é chamado. É um idoso de 65 anos e que mesmo após se aposentar, ele continua a exercer a sua profissão com o comprometimento de dar inveja. Acompanha. Seu Arlindo limpa terrenos baldios há 27 anos, o que começou como uma forma de ganhar a vida, se transformou em uma missão pessoal para ele. Mesmo após a aposentadoria, ele não largou as ferramentas e continua a limpar terrenos pela cidade. É porque eu não aguento ficar parado toda a vida, e eu ficar parado para mim é uma doença. Não, eu tenho que levantar cedo, já tenho qualquer coisa para me fazer, e serviço para mim não me espanta. Não me espanta. Eu fico doente o dia que eu fico parado em casa, eu não gosto, não foi feito para ficar parado em casa. Eu comecei minha vida, eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu fui criado de mão de fazendeiro, e meus pais. Fui criado, saí agora há pouco tempo. Então, como eu vim para cá, eu falei, não vou voltar o que eu fazia de primeiro. E é o que eu estou fazendo. E há 27 anos já o senhor faz esse... Eu faço 28 anos. 28 anos. Isso aí, para mim, não tem feriado, não tem domingo, não tem quinta-feira santa, não tem sexta-feira, não tenho nada. Tendo trabalho, eu faço todo dia. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como ele consegue seus clientes, Seu Arlindo cria seus próprios cartões de visita, utilizando pedaços de caixa de remédio e cigarro. Ele escreve à mão o seu número de telefone e sai pelas ruas distribuindo esses pequenos pedaços de papel. E é dessa maneira simples e criativa que ele consegue novos serviços. Eu fui comprar uma vez uns 70 cartões, ficou em 60 e poucos reais. Então, eu falei, peraí, então eu vou ser uma vendedora de cigarro e eu vejo aquelas caixas jogadas lá. Falei, o que vai fazer com essas caixas? Essa aí eu vou jogar no lixo. Não ajuda para mim essas caixas. Para que você quer me fazer isso aqui? Porque eu esparramo os cartões. Então, foi tirado da minha cabeça. Aí o senhor faz os cartões de papel e sai distribuindo? Ah, eu saio distribuindo todas as lojas, comércio, aqui dentro de Agua. Tem uns 8 a 9 mil cartões esparramando aqui dentro. Você sai com a bicicletinha? E eu saio esparramando. O dia que eu estou de folga, eu saio na cidade igual eu saí hoje, que me ligou naquela hora. Então, eu saio esparramando os cartões. Tem muita gente que fala, olha, eu tenho uns terrenos, vamos dar uma olhada. Quando cobre, quando você cobre, não. Tem que olhar primeiro para poder sem ver. Não tem como dar o preço. Então, a gente vai dar uma olhada, combina. E a gente volta, segue fazendo o trabalho, já servindo as pessoas. E acreditem, ele não recusa trabalho. Seja qual for o tamanho do terreno, o seu Arlindo aceita o desafio e vai até lá com sua bicicleta e suas ferramentas para deixar tudo limpo. Sempre com um sorriso no rosto, ele trabalha sozinho, com a mesma energia e dedicação de quando começou. Então, se eu pego, para mim não tem sujeira, que eu não deixo limpo. Então, eu já limpei com o lonhão aí, que a pessoa fala assim, é louco. Pega, não, louco não. O senhor limpa tudo no braço mesmo, é braçado? Na enxada e o rasteiro. Não tem esse negócio. Ah, está muito sujo. Não, para mim não tem. E quanto tempo que o senhor leva aí para limpar um terreno? Olha, aí dependendo da sujeira do terreno. Às vezes leva um dia, dois dias, três dias, quatro, cinco dias. Aí vai dar sujeira. O senhor gosta? Não, foi toda a vida ver o trabalho da gente, é isso aí. Deu da idade de oito para nove anos, a gente começou esse trabalho aí e vai fazendo, faz aqui, faz ali, igual nas fazendas, tudo. Vamos fazer isso, vamos. E você aprendeu aquilo ali, aquilo ali não sai da sua cabeça. O preço que o idoso cobra para limpar o terreno varia de acordo com o tamanho. Olha, dependendo do terreno. Um terreno igual esse que nós estamos aqui em volta dele aqui, um terreno desse aí fica a média de 350 reais, 300, 450, dependendo. O pessoal fala, quando você cobra? Não, tem que olhar o terreno porque não adianta nada eu falar, eu pego por tanto. Não, não faça isso. Porque às vezes aqui é uma coisa, lá por meio é tudo cheio de pedra, concreto, não tem como você fazer. Então anda nele primeiro para poder dar o preço. Sem olhar, já andar dentro do terreno não tem como dar o preço. Em Três Lagos, o que não falta são terrenos baldios sujos tomados por mato. E é por isso que o seu Arlindo aproveita o tempo para ganhar um dinheiro extra, mas também para ocupar o tempo. Tem gente que acha mais fácil pagar a multa do que dá para limpar o terreno. Isso aí tem muito, muito aí. Eu sei que a pessoa paga a multa, mas não tem. Por exemplo, eu tenho um terreno lá no Bombeiro, na Nova Três Lagos, vou levar a multa porque eu não acho ninguém para fazer esse tipo de trabalho. Não. Está com o meu contato, entra em contato comigo, nós vamos lá, ou uma pessoa sua, dá uma olhada, a gente combina e faz a limpeza. Não tem sujeira que a gente não deixa. A história do seu Arlindo é um exemplo claro de que a dedicação e a honestidade são valores que não têm idade. Ele nos ensina que o trabalho, quando feito com amor e honestidade, é motivo de orgulho e inspiração para todos. Que a história do seu Arlindo sirva de exemplo para todos nós. Uma lição de vida, trabalho e, acima de tudo, de humildade. De um jeito simples e cheio de valor, ele mostra que nunca é tarde para continuar trabalhando e deixando uma lição de vida para aqueles que não pensam no futuro. A gente passa, a gente vê, não tem nada com isso. Você vê que é uma pessoa, as pessoas que não trabalham e está ali com a mesa cheinha de garrafa, latinha, tomando, da onde que arrumou aquele dinheiro, não sei. A gente que trabalha, dá o duro, não é fácil para a gente. E tem gente que as coisas para ele é fácil. Agora, qual o caminho é que eu não sei desse tipo de coisa. Eu acho que o certo é aquilo, o seu soro derramado. E é isso que está certo, seu Arlindo. Viu, seu Arlindo? Tem que conquistar tudo na base da honestidade mesmo, né? Um exemplo, idoso e aposentado, já poderia estar descansando, está aí trabalhando. A Margarete Lopes diz, olha, seu Arlindo é um exemplo para esses vagabundos que ficam roubando a capital da celulose. Parabéns, seu Arlindo. Professora Gedalva Tenório também na audiência, muito obrigada. Selma Carneiro, ela diz, olha, por que as pessoas não imitam o seu Arlindo, né? Trabalhador, lutando com a vida. Parabéns, seu Arlindo, Deus te abençoe. E a Renata Almeida ainda diz, olha, e aí fala que não tem serviço, né? A professora Gedalva Tenório diz, que criatividade, que belíssimo exemplo do seu Arlindo. E ainda ajuda a natureza com reciclagem em reutilizar papéis para fazer os seus cartões de visita. Olha aí, está vendo? Ela está sugerindo aí que a Câmara homenageie seu Arlindo. Que bacana, né, gente? Histórias como essa nos inspiram, né? E vê que ainda, esse Brasil ainda tem jeito, ainda tem gente do bem, né? Tem gente honesta ainda, viu? 7h18 agora, 7h18, vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Karina, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí em Três Lagos. Vamos continuar falando de população, né? Falar desses exemplos, mas especialmente daquilo que projeta a expectativa de vida, de crescimento da população sumatogrossense. Vamos lá, então, aos números, viu, Ana? Porque a população sumatogrossense deve parar de crescer em 2052. Os dados fazem parte do levantamento das projeções da população Brasil, Unidades da Federação Revisão 2024, apresentada pelo IBGE ontem. De acordo com o levantamento projetado para o Estado, em 10 anos, Mato Grosso do Sul deve alcançar a marca de mais de 3 milhões de habitantes. A projeção aponta ainda para um crescimento populacional até 2052. Só que nesse ano, em 2052, essa curva começa a mudar, ou seja, a população de Mato Grosso do Sul vai parar de crescer, é o que está apontando essa projeção realizada pelo IBGE. No ano de 2052, aliás, este ano de 2054, a nossa taxa de crescimento geométrico é positiva, de 0,83% ao ano. No entanto, como a gente está trazendo, quando chegar lá em 2052, essa taxa, ela se estagna, paralisa, e em 2070, a nossa população começa a reduzir, e aí vai chegar um número negativo, uma projeção de menos 0,4%. E aí, traduzindo, significa, então, uma redução da população sumatogrossense projetada para o final do nosso século, desse século que a gente está vivendo. A taxa de fecundidade total projetada para 2024 é de 1,8 filho por mulher, e ela deverá reduzir até 2070 para um filho e meio. Outro número apresentado que chama a atenção é a projeção de mortes. A partir de 2050, o número de óbitos será maior do que o número de nascimentos, e em 2070, cerca de um terço da população de Mato Grosso do Sul terá mais de 60 anos de idade. 60 anos ou mais de idade. No outro lado da ponta, os novinhos, quem está nascendo em 2024, as crianças de 0 a 14 anos de idade apresentam 22,3% da nossa população, e em 2070 vai reduzir a quantidade de crianças aqui no Estado para 12,8% da população. As projeções dessa população apresentadas pelo IBGE utilizam dados provenientes de diversas fontes e também realizando com diversos fatores para chegar a essas contas. Entre eles, os três censos demográficos mais recentes, a série histórica, das estatísticas também do registro civil, o sistema de informações de mortalidade e nascidos vivos do Ministério da Saúde, entre outras informações também. Tudo isso atualiza essa projeção populacional, não só aqui para Mato Grosso do Sul, mas para os outros estados brasileiros e também o Distrito Federal, nesse lapso de tempo de 2000 até 2070. E é importante isso, Ana, porque esse tipo de levantamento, esse tipo de projeção, ela é utilizada para a adoção de políticas públicas e também para a adoção de estratégias, de que forma nós podemos cuidar melhor da nossa população. Afinal de contas, se a projeção está apontando que a gente vai ter mais idosos do que crianças, é importante já pensar nessa parcela da população a partir de agora. Ana? Com certeza, Karine. É por isso que a gente fala, semana que vem, inclusive, a gente vai mostrar a situação do Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas, o único Lar dos Idosos que tem na cidade e ainda não é público, né? E a gente vê, às vezes, muitos idosos aí não tendo com quem ficar, a família não tendo condições de cuidar desses idosos. E é o que você disse, né? É preciso políticas públicas pensando nessa população, nos idosos, né? Cada vez mais a população está ficando idosa, vão tendo menos crianças e mais pessoas idosas. Então, tem que se pensar realmente nesse público, nessas pessoas que já contribuíram tanto, né, para o nosso país. A gente acabou de mostrar a reportagem de um idoso aí, mesmo aposentado, trabalhando. Então, tem que se pensar nessas pessoas mesmo. Karine, para a gente encerrar, eu queria saber como está o tempo aí em Campo Grande. Ontem, aqui, Três Lagoas registrou 9 graus de sensação térmica, a sensação mais baixa já registrada de umidade, na verdade, relativa do ar, desculpa, de umidade relativa do ar, 9%, a mais baixa já registrada neste ano. E aí, em Campo Grande, como que está esse período de seca? Aqui está um calorão danado, umidade baixa, tem previsão de mudança no tempo. E aí, na capital? Pois é, Ana, está todo mundo vivendo essa expectativa. Agora, pela manhã, né, vindo aqui para a CBN, eu, no meu trajeto, eu já pego uma imagem de Campo Grande, que é uma panorâmica, que dá para ver ao longe mesmo, no horizonte. E até dá para confundir, porque está tão enfumaçado, que a gente até imagina que a frente fria já desembarcando por aqui, né? E ela pode chegar mesmo. A partir de hoje, a expectativa é de que a frente fria avance sobre o Mato Grosso do Sul e traga aí redução na temperatura. Na máxima, para hoje, a previsão é essa mesmo, de que a gente não passe dos 29 graus. Agora, neste exato momento, são 20 graus de temperatura, mas a gente está no calor, viu? Esses 20 graus não está traduzindo exatamente essa sensação térmica que a gente está sentindo, porque está quente de verdade agora pela manhã. Esse ar enfumaçado não é a frente fria ainda, é consequência da fumaça que a gente está, infelizmente, acompanhando aí em todo o estado, né? O tempo seco, alta temperatura, aliada ainda à prática que muitas vezes, infelizmente, as pessoas ainda continuam ateando fogo, Ana, essa soma só dá início, né? A gente amanhece com o dia encoberto, com temperatura alta e ainda a umidade relativa do ar baixa, o que prejudica ainda mais a questão da qualidade do ar, a respiração e todas as outras consequências que a gente vai vendo ao longo do dia. Exatamente. Obrigada, viu, Karina, pela tua participação. Um ótimo dia para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande. Um excelente fim de semana, tá bom? Para nós. Tchau, tchau. Tchau, Karina. Karina Anunciato trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. A gente fala agora a respeito da UFMS, gente. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai incentivar a prática de atividade física e promove a adoção de um estilo de vida saudável e incentiva a interação entre a comunidade universitária com a população de Três Lagoas. Você ficou interessado em saber? O repórter Israel Espíndola tem mais informações. É um convite para as pessoas que gostam de admirar o nosso cartão postal da Lagoa Maior e também fazer a prática do exercício físico. É a sexta caminhada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que acontece aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Vinícius Alves, ele que é o presidente da comissão. Vinícius, qual é o objetivo desta caminhada? Incentivar a prática de esportes e a interação entre o público acadêmico e o público externo da Universidade. Fortalecer esse elo entre a cidade e a instituição. Agora, quando é que acontece a data e a partir de que horas? O nosso evento estará sendo realizado dia 31 de agosto, às 16 horas, sendo a nossa concentração próximo ao ginásio de esportes da Lagoa Maior. Quem que pode participar? Todos estão convidados. Toda a população de Três Lagoas está convidada a prestigiar o lindo cartão postal da cidade e, melhormente, aquele pôr do sol que vai estar no horário. E as inscrições devem ser realizadas pelo site da Universidade Federal, sendo este o site voltaofms.ufms.br.caminhada. E, na hora de se inscrever, a gente pede para clicar no link CPTL para estar caindo a sua inscrição do nosso campus. Algumas recomendações para quem vai participar diante desse calor e também da baixa umidade relativa do ar? Sim, é interessante que vá de camisetas leves, short, camiseta leve, leve uma garrafa de água pelo calor, a baixa umidade, e, de preferência, um chapéu, um boné para as crianças. Tá certo, Vinícius. Obrigado pela informação. Então, está aí feito o convite deste atrativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, abrindo as suas portas para toda a população através da caminhada. Dia 31 de agosto, na Lagoa Maior, a partir das 16 horas. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael. 7h28, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo MC. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos. 7h32. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Olha só, gente, nós falamos aqui ontem, né, sobre esse tempo seco em Três Lagos. A gente acabou de falar agora, inclusive, umidade relativa do ar baixíssima na cidade. E isso tem causado diversos problemas para a vida e também para a natureza. O nosso repórter, o Sidney Cardoso, ele conversou com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, que atua aí nas ações para ajudar os animais que habitam a Lagoa Maior, as capivaras. Ontem nós falamos aqui que as capivaras estavam encontrando dificuldades para se alimentar, né? A grama está seca. O repórter Sidney Cardoso tem informações para a gente das ações que têm sido realizadas ali na Lagoa para alimentar esses animais. Sidney. O reflexo do tempo seco não afeta somente a saúde das pessoas, mas também as capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior, em Três Lagoas. E para falar sobre esse assunto e de como esse tempo também afeta no alimento delas, eu estou aqui com o biólogo Flávio Fardim, que é responsável pelo manejo das capivaras aqui em Três Lagoas. Flávio, quantas capivaras vivem atualmente aqui em Três Lagoas, na Lagoa Maior, e como esse tempo afeta no alimento delas? Certo. Hoje a gente tem aqui na Lagoa Maior em torno de 150 animais. A gente faz um monitoramento mensal, que consiste na contagem de todos os animais que são visualizados. Então, essa época seca afeta diretamente na disponibilidade de alimento, porque ela se alimenta dos gramados que tem aqui ao redor da lagoa. Então, mais próximo à água, você tem uma grama ali que fica sempre verdinha, mas mais afastado, essa grama vem a secar. Então, a gente faz aí o que o pessoal está vendo nessa alimentação complementar. A gente fornece cana para as capivaras, para justamente evitar que esses animais saiam pela cidade em busca de alimento. Porque é muito comum o pessoal nessa época de seca, que a alimentação aqui é bem diminuída na lagoa, ver os animais andando pela cidade em praças, onde tem grama, ou então até mesmo em quintais, onde tem algum tipo de vegetação que pode servir como alimento para elas. Que podem causar que tipo de problemas? Para os proprietários e até para elas, né? Corre o risco de elas serem atropeladas? Isso. O problema que os animais têm quando eles deixam aqui a lagoa, né? Porque aqui é um local seguro, né? Então, da pista da ciclovia para dentro da lagoa, não tem tráfico de veículos, de carros, de motos, né? Tem o tráfico de bicicleta às vezes, mas esse é um tráfico também que está de forma errada. Então, que elas estão seguras. A partir do momento que elas deixam a lagoa em busca de alimento, elas acabam sendo vítimas aí de atropelamentos, né? Causando acidentes, né? Então, interfere na saúde das pessoas, né? Que acabam causando acidentes e até mesmo dos animais, principalmente, né? Que acabam indo a óbito em decorrência dos acidentes. Esse período seco é em decorrência também da estiagem, né? Que ocorre todo ano. Então, a prefeitura, ela exerce algum tipo de trabalho aí para ajudar a recompor esse alimento e também ajudar no remanejo delas? Isso. A gente faz, como eu te falei, a gente faz o monitoramento, né? A gente faz essa alimentação complementar e acompanha como que as capivares se comportam mesmo com esse alimento disponível. Verificando se mesmo com o alimento elas estão deixando a lagoa, né? Então, se isso ocorrer, então, mesmo dando alimentação complementar, os animais deixam o local, a gente avalia a possibilidade de levar esses animais para áreas naturais, né? Hoje, o município, ele tem uma autorização do Ibama para fazer o manejo. O que é esse manejo? É a translocação. Onde parte das capivares da Lagoa Maior podem ser levadas, né? Para uma área de vegetação natural, que hoje o local autorizado é o Parque Natural Municipal do Pombo. Existe uma quantidade limite de capivares para conviverem aqui na Lagoa Maior? A quantidade limite é o que a gente tem acompanhado de comportamento. Então, por exemplo, o momento em que teve mais capivares aqui na Lagoa Maior foi há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que a gente tinha em torno de 180 animais, que era 30 a mais do que nós temos hoje. E naquela época era muito comum os animais saírem por toda a cidade, invadindo hortas, quintais, até mesmo o comércio, na procura de alimento. Então, naquele momento, a gente conseguiu uma licença do Ibama, que está válida até hoje, a gente pediu a renovação dela, já estamos em posse dessa licença. E naquele momento, com aquele número, se instaurou aqui uma situação bem caótica, que os animais deixavam a Lagoa em grande número. Hoje, apesar de ter 30 animais a menos, e apesar da seca, a condição de menos alimento, os animais saem, mas não com tanta frequência. Mas isso já é um sinal de alerta de que, muito em breve, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ou seja, existe a possibilidade de nós retirarmos parte dos animais e levarmos até o Parque do Pombo. Perfeito, Flávio. Então, para finalizar, essas capivares são consideradas também, já um patrimônio aqui, né? De Três Lagoas, até como atração turística. Então, o que é necessário aí, uma ação aí, para que elas consigam continuar vivendo aqui em harmonia com as pessoas? É, a gente, as capivares acabaram sendo um símbolo, né? Aqui da nossa Lagoa Maior, de própria Três Lagoas. O pessoal vem aqui, quer ver as capivares. Antigamente, quando tinha jacaré na lagoa, o pessoal vinha, queria ver os jacarés, né? Então, a gente sabe que é uma necessidade a gente conviver com esses animais, né? É o ambiente deles. Naturalmente, eles ocorrem em regiões que tem as lagoas, que tem rios. Então, aqui na Lagoa Maior, eles não têm predadores para controlar o número desses animais. Então, eles vão aumentando até que o ambiente comporta, né? Então, acho que o mais importante é a gente ter uma relação que os animais estão aqui, é o ambiente deles. A gente está aqui para observá-los à distância, sem tocar os animais, sem se aproximar tanto. Se o animal está atravessando a pista, espera, ele não vai ficar ali o tempo todo, né? Ele sempre está ou indo para a lagoa ou buscando alimento. Então, para a gente não ter problemas, porque os animais, eles têm um instinto de defesa. Se alguém se aproxima, às vezes pode ser uma mãe que está com filhote, né? Uma capivara mãe que está com filhote. E ela vai defender a cria dela. Então, já houve situações em que teve casos que a pessoa se aproximou e o animal avançou na pessoa, bem em direção à pessoa. Então, é essencial que cada um respeite ali o seu espaço no convívio harmônico. Perfeito, Flávio. Muito obrigado pelas informações. Então, essas são as orientações de pesquisadores e também do pessoal da prefeitura, do meio ambiente, para atuar aí na ajuda da alimentação das capivárias, para que elas convivem em harmonia com as pessoas aqui em Traslagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação. Está aí, né, gente? Períodos de secos, animais sem alimento. Ainda bem que a prefeitura tem levado lá a Secretaria do Meio Ambiente e Alimento, né? Para as capivárias e vai fazer também o remanejamento de parte desses animais para uma área de reserva, né? Um espaço que tenha mais alimentos para esses animais aí da lagoa. Agora são 7h39, 7h39min. E vocês se recordam, gente, do incêndio que destruiu uma loja de autopeças na Avenida Filinto Miller, no bairro da Lapa, aqui em Três Lagoas? Pois é, gente. O incêndio aconteceu no dia 5 de agosto agora deste mês. E nós voltamos lá ao local, nós conversamos com o proprietário para poder entender o que aconteceu, gente, quais foram as causas desse incêndio. Isso, o proprietário pretende reabrir o seu estabelecimento comercial. Eu conversei com o Kenomar, mais conhecido como Kenão, que conversou com a gente sobre esse incêndio. Acompanhe. 33 anos que eu estou estabelecido comercialmente aqui na Filinto Miller. O senhor é um Três Lagunhas? Sou nascido em Três Lagoas. Como que foi para o senhor decidir montar esse estabelecimento? Eu tinha já muita vontade há tempos, né? E tudo foi caminhando para isso. E Deus também me ajudou e chegamos até o dia do incêndio. 33 anos de história, de sucesso, até que infelizmente, né, esse incêndio acabou destruindo esse estabelecimento comercial do senhor. Hoje está fechado. Destruiu tudo, senhor Kenão? Tudo. Queimou tudo. Tudo, tudo, tudo. Não sobrou nada. Qual que foi a causa do incêndio? O que aconteceu? Incêndio é uma coisa muito difícil de você ter uma noção do que pode ter acontecido. Porque a instalação era nova, tudo certinho, né? Não dá para você ter uma noção. O comércio é extremamente inflamável, que tinha óleo, tinha graxa, borracha, muita coisa que pegava fogo fácil. Então, e foi num momento que a loja estava fechada. A perícia divulgou a causa ou ainda não concluiu? É, eles... eu não fui pegar ainda o resultado da perícia. Porém, em conversa informal, foi curto-circuito. E o senhor estima um prejuízo de quanto aqui, senhor Kenão? Ah, eu não tenho, assim, uma noção exata ainda, né? Que nós estamos em fase de correr atrás das coisas burocráticas, de contador, de tudo isso, para ter uma noção do prejuízo. O prejuízo foi total. O que tinha dentro... O senhor tinha falado em torno de 700 mil? É, mais ou menos. Por aí. É. Bom, o senhor Kenão, e após esse incêndio, como que está o senhor? Porque aqui está toda a vida do senhor dedicada, de anos de trabalho, estava aqui, foi toda destruída. O senhor pretende reerguer, reabrir o seu estabelecimento? É, nós já estamos trabalhando aqui ao lado, aonde a gente começou, né? É, estamos organizando, eu acredito que no mês de outubro, novembro, nós já vamos estar dentro das nossas limitações, começando um novo lugar de trabalho aqui ao lado. O senhor pretende continuar com o mesmo serviço? Ah, eu gosto muito, né? Desse ramo que eu toco, uma coisa que eu me identifico muito, então vou continuar. Tem muito amigo, tem muitos clientes, muitas pessoas que me conhecem e eu acho que tem tudo para dar certo. E o senhor estava me contando, né? Só que não, desde esse incêndio, desse episódio lamentável, triste, as pessoas foram muito solidárias, as pessoas sempre têm vindo aqui, têm conversado com o senhor, né? Dando apoio. Eu tenho recebido ajuda de pessoas que eu jamais esperava, né? As pessoas demonstram um carinho muito grande pela minha pessoa, quero agradecer a todos aqueles que foram solidários, que me ajudaram. Nesse momento difícil, né? Graças a Deus, por isso, tem me dado força para me estar de pé e recomeçar. O senhor vai recomeçar? Vou recomeçar, sem dúvida. Apesar de todas as dificuldades, às vezes bate aquela tristeza, mas é... Sem dúvida, vou, já comecei, né? Aconteceu no dia 5, no dia 6 eu já comecei. Então, o que tinha aqui nessa estrutura do senhor? Era uma loja completa de autopeça, multimarcas, peças para vários tipos de veículos, acessórios e peças mais difíceis de você encontrar. Eu era especialista nisso. Você tem um carro, não achava peça, eu tinha ela. Trabalhei sempre assim. E aqui tinha um veículo no dia do incêndio também, um carro? É, como a gente é um desmanche e na sequência houve a loja de autopeça e acessório, então eu tinha um carro, um Honda, que também pegou fogo ali. Era novo? Não, não, usado. Mas era de uso? Não, não, não. Esse carro era um carro batido que a gente comprou para desmontar. Ah, para tirar peça. Isso, isso. Então, que não, a gente quer desejar sucesso para o senhor nesse recomeço. A gente conhece a história do senhor, quantos anos é um ponto de referência nessa área, nesse ramo, e que o senhor encontre toda a força necessária para o senhor reabrir e continuar trabalhando, tá bom? Ah, eu agradeço a vocês por esse apoio, agradeço os meus amigos, as pessoas que são simpáticas ao meu comércio, aos meus clientes que não esqueçam de mim, aos centros automotivos, né, as concessionárias, tantos clientes, né, uma história escrita a trabalho, né, e quis o destino que isso acontecesse, mas não estou desanimado, estou com muita fé em Deus e tenho recebido muito apoio e sei que vai dar certo, com toda certeza. Com certeza, seu que não, e quem quiser ajudar, quem puder colaborar com seu que não também, gente, é só entrar em contato com ele, ajudar ele a reabrir aí o seu estabelecimento comercial, o prejuízo foi enorme, né? 7h46, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Botique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, Casa dos Sonhos, a Casa dos Meus Sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores, Rede de Postos Sete Mares, Instituto Visão Solidária, Casas Aleia, Morena Mulher, Cicobi Metalcredi, Leituga Saúde, Loteamento AT, Casa dos Sonhos, Grupo RCN. RICN Notícias. RICN Notícias. Sete horas e cinquenta e um minutos, sete e cinquenta e um. A gente fala agora de oportunidades, gente, porque para quem busca qualificação técnica e concluir o ensino médio, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com diversas oportunidades. São mais de cento e sessenta vagas disponíveis em diferentes modalidades. O repórter Emerson Willian tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS Campos Três Lagoas está com cento e sessenta vagas em aberto para cursos técnicos integrados. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora do curso de eletrotécnica aqui do campus, Michela Souza, que vai dar mais detalhes para a gente. Michela, são cento e sessenta vagas, mas elas são divididas em dois cursos, é isso mesmo? Isso mesmo. Oitenta vagas para o curso em eletrotécnica, o médio integrado, e oitenta vagas para o médio integrado em informática. E aí funciona alternado, né? Nós temos a oferta matutina para informática e elétrica e na parte da tarde, informática e elétrica. Quais são os requisitos para fazer inscrição? A taxa são R$ 20,00, mas os estudantes de escola pública matriculados no nono ano podem pedir a isenção dessa taxa e também se são registrados no Cade Único, também podem pedir a isenção. Pessoas que não completaram o ensino médio também, ou que não fizeram o ensino médio, também podem se inscrever de qualquer idade, né? Também pode, com certeza. Porque a ideia é a oferta para fazer essa conclusão, né? Sair com o médio e com o técnico em três anos. Maravilha. Por onde e até quando as pessoas podem fazer as inscrições? Bom, primeiro, pode ser pelo próprio site do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, localiza-se o campus, no nosso caso Três Lagoas. Pelo próprio site a pessoa consegue. E também pode vir até o campus Três Lagoas, que nós disponibilizamos os computadores, né? A internet. E a pessoa pode vir fazer até aqui. Até quando? 26 de setembro. E a prova é realizada no dia 20 de outubro. Maravilha. Muito obrigada pelas informações, Michela. E além dessa oportunidade, o IFMS também está com outras vagas para cursos integrados em administração, cursos técnicos integrados em administração. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Bruna Silveira, que vai dar mais detalhes para a gente. Bruna, fala para a gente sobre essas vagas. São vagas remanescentes, né? Isso mesmo? Isso mesmo. São vagas remanescentes para o curso técnico em administração, na modalidade de educação de jovens e adultos. Ou seja, requisito é ter concluído o ensino fundamental e ter mais de 18 anos. As vagas são por ordem de chegadas. A gente tem algumas vagas ainda remanescentes para concluir. Então, assim, a pessoa vem com a documentação, que é um documento com foto. O histórico do ensino fundamental tem que ser o histórico do fundamental. E também uma foto 3x4. E para homens, né? O documento com probatório que está em dia com o serviço militar. E chega na Cerel do campus e já faz a matrícula na hora. Para essa turma que vai ingressar agora, a gente tem 40 vagas, né? Mas algumas já foram completadas. Então, a gente tem só algumas vagas remanescentes. E os alunos que forem frequentes nesse curso vão receber uma bolsa de aproximadamente R$ 360,00 só para vir estudar. O curso tem duração de dois anos. As aulas são de segunda a quinta, no período noturno, das 6h50 às 10h50 da noite. E em dois anos o aluno sai com o médio e com o técnico em administração. Maravilha! E além de tudo, as inscrições e o curso é gratuito, né, Bruno? É gratuito, não precisa pagar nada e ainda recebe essa bolsa para estudar aqueles alunos que forem frequentes. Então, assim, é por ordem de chegada, a gente está com pouquinhas vagas. Então, corre até o campus com a documentação para garantir a vaga e entrar agora na turma do segundo semestre, que vai iniciar na primeira semana de outubro. Muito obrigado pelas informações, Bruna. Só notícias boas para quem busca aí uma oportunidade de se qualificar. Mais informações, o edital completo, você confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 7h55 agora, 7h55. Vamos agora com Israel Espíndola. A gente fala sobre esporte, porque Três Lagoas continuará na primeira divisão do futebol. Sim, gente, eu estou falando do time de futebol feminino de futsal, tá? As meninas de 15 a 17 anos, que representam o município no campeonato estadual, se deram bem. E o repórter Israel Espíndola tem as informações. A gente continua falando dos jogos escolares de Mato Grosso do Sul e, desta vez, vamos falar de futebol de salão ou futsal. Porque as meninas de Três Lagoas se consagraram campeãs nos jogos que aconteceram lá em Campo Grande. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o técnico Civaldo Júnior. Professor, já era um resultado esperado diante de um trabalho que está sendo feito com essas meninas em um período muito pouco? Sim. A realização desse sonho, se assim podemos dizer, já era esperado. Nós estamos vindo com essas meninas desde o ano passado, onde nós ficamos num quarto lugar. E esse ano nós intensificamos nossos treinamentos, né? Fizemos, agregamos mais atletas, né? Pra compor o elenco. E o nosso treino, ele vem sendo diário, com dedicação, sabe? E as nossas meninas, elas foram preparadas pra isso. Esse primeiro lugar, ele não é uma surpresa, tá? Pelo contrário, é algo que a gente vem lutando há um bom tempo e muito merecido. Como é que o senhor montou esse time de três lagoas? São meninas de várias escolas, meninas de 15 a 17 anos? Isso. Nós fizemos uma seletiva aqui entre as meninas, né? E elas compõem várias escolas do nosso município. Então, assim, não é uma equipe de uma única unidade, tá? Foi aberta a seletiva pra todas. E a partir daí, elas mesmas vão chamando as amigas, vai tendo interesse nos treinamentos. E aquelas que vão se destacando, a gente vai agregando e reforçando a equipe. Agora, professor, também é uma oportunidade de fazer uma peneirada entre essas meninas e buscar uns talentos, realmente, como esse time que acabou sendo campeão. Com certeza. Aqui na Secretaria de Esportes, né? A Sejuvel, nós já temos esse trabalho em várias categorias, tá? Nós já temos esse trabalho de 11, 12, 13, 14 anos, né? De 15 a 17, tá afindando uma etapa agora pra algumas. Mas a ideia é que a gente renove e que a gente continue sempre crescendo no esporte. Todo time que é campeão durante os Jogos Escolares na fase estadual carimba aí o direito de representar o Estado nos Jogos Nacionais, que acontece em João Pessoa. O que aconteceu com o futsal pra que vocês não vão representar Mato Grosso do Sul? Veja bem, o futsal, ele vai acontecer num período antes, né? A Fundesport, junto com o COBE, tem um regulamento onde essa equipe tem que estar toda numa unidade só, uma única unidade escolar. E como as nossas atletas, elas são de várias unidades, nós não conseguimos manter a equipe para a competição. Diante disso, nós decidimos, então, ceder a vaga para uma outra equipe que conseguia, ou que irá conseguir ter essas atletas na mesma unidade escolar. Agora, essa notícia veio um balde de água fria nessas meninas, já que elas lutaram tanto por esse título. É, o sonho de todo atleta, né, é estar disputando, né, sempre um brasileiro, uma competição a mais. Mas, no final das contas, aí, as nossas atletas, elas estão felizes, elas foram... nós fomos preparados para o estadual, conseguimos o nosso objetivo, e elas entenderam que nesse ano não foi possível ir. E, enfim, a gente vai continuar trabalhando aí para os próximos anos. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o que acontece a partir de agora com essas meninas, o trabalho que será feito? A ideia é que a gente consiga, ainda esse ano, fazer uma competição no 18 ou 19 anos, até mesmo no 20, como é uma turma nova, a ideia é que a gente tenha um trabalho a longo prazo ainda, para mais dois, três anos, e que a gente possa manter esse grupo unido e representar o nosso município cada vez melhor. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, infelizmente, a seleção de Três Lagoas, por questões de regulamento do Comitê Olímpico Brasileiro, não irá representar Mato Grosso do Sul no Distrito Federal. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Bom, e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada para você que esteve conosco ao longo da semana, você que tirou um tempinho para nos fazer companhia, muito obrigada. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Lembrando que hoje tem festa do folclore, e hoje tem show com Israel e Rodolfo. Antônio Luiz vai estar lá, né, Tantão? Opa! Ô, né? É, amanhã, sábado. É, né? Aham. Tá certo, então, gente. Um ótimo dia para vocês, um excelente fim de semana. Até segunda.